A Índia Essa é a Índia Um país maravilhoso do nosso planeta Com lugares incríveis de se visitar Com esses bairros, com essas ruas limpas E pessoas muito bonitas e normais, é claro Quer dizer nem tanto normais Isso porque na Índia existem muitas pessoas que nascem com problemas de anomalias São crianças e adultos que nasceram com as mais diversas características E que mesmo assim não são vistas como estranhas Ao contrário, são veneradas E se tornam motivo de visitação e adoração Na Índia é assim Pessoas que nascem com problemas e anomalias São cultuadas como um deus E possuem poderes de cura São na verdade pessoas que desafiam todas as expectativas E nos fazem questionar o que é normal Seriam elas amaldiçoadas? Ou simplesmente diferentes? Vamos descobrir juntos nesse vídeo O que vamos ver É o quão a Índia é um país ótimo para se visitar Bom, precisamos não levar em conta algumas coisas bizarras que existem por lá Como por exemplo as religiões que eles seguem Apesar de que lá eles não acreditam nessa de cristianismo Jesus, ave maria e outras coisas Mas em compensação acreditam numa pancada de outros deuses A grande verdade é que o povo indiano são tão religiosos Que fazem até os animais praticarem suas religiões Como os elefantes que já sabem que precisam se ajoelhar para rezar E não é só isso Qualquer coisa diferente é o suficiente para eles acharem ser obra de um ser divino E já caírem de joelhos rezando Isso porque na Índia a religião que predomina é o hinduísmo Que é considerada a religião mais antiga do mundo E ela tem mais de 300 mil deuses E a maioria desses deuses são híbridos de animais misturados com gentes das mais variadas formas E o povo indiano idolatram tudo o que é bicho Desde os ratos, as vacas e macacos Então se um dia você tiver a sorte de pisar na Índia Não vai estranhar de ver animais andando soltos pelas ruas Como vacas pintadas igual o jogo da velha São uma bicharada espalhada por todo lado que você vai se sentir mais um bicho no meio deles Aqui na Índia, os animais são sagrados E os indianos fazem filas para serem abençoados Como por exemplo, por essa vaca pastora Isso mesmo Essa vaca está sendo venerada e dando a bênção ao fiel Por um lado, é até bom se ter uma vaca como pastora Pelo menos não vemos ela pedindo dinheiro Sai da cabeça desse animal Sai do corpo desse animal Fique ligado que vamos falar muita coisa da Índia Apesar de que o país para muitos parece ser uma enorme favela O legal é que essa gente tem sua religião E acreditam em seu Deus Aliás, milhares de deuses e para fechar suas crenças Só eles têm um rio sagrado Onde tomam banhos por acharem ter propriedades de curas Essa é a Índia Um país de seres humanos fantásticos Onde as pessoas são saudáveis, felizes e muitos bonitas Vejam essas lindas gatinhas aqui esperando para saborear um kibe Nessa barraquinha de comida de rua Fala a verdade Esse jeitinho delas te encanta Não é mesmo? Não Mas vamos ao que interessa Que é conhecer um pouco de como eles tratam os animais por aqui Bom Sabemos que por aqui a vaca é sagrada E isso já é um bom começo Tanto que elas são tratadas com todo amor e carinho Veja o amor que essa indiana tem por sua vaquinha Imaginem o que será que devem fazer com os bois Mas deixa isso pra lá O que só nos resta é respeito por essa gente tão incrível Agora vamos falar das pessoas que são veneradas como deuses E já começamos com uma menina que ficou conhecida como a deusa indiana Para nós pode ser bem estranho, mas não para o povo indiano Uma menina com apenas um mês se tornou alvo de devoção devido a um raro problema Que lhe proporcionava ter quatro olhos, dois narizes e duas bocas A menina que nasceu com dois rostos não foi motivo de estranheza para ninguém dos vizinhos Eles são filhos desse vilarejo que passaram a fascinar e reverenciar a pequena bebê por seu problema Eles acreditam que ela tinha poderes especiais e faziam até fila para visitá-la com oferendas Mesmo com esse problema, a menina tem uma saúde normal como a de qualquer outra pessoa saudável Ela pode tomar leite por qualquer uma das bocas e também respira normalmente Quando a bebê nasceu o pai, um simples lavrador se assustou e teve um pouco de medo Mas com o passar do tempo, começou a acreditar que na verdade, ele havia sido abençoado pelos deuses E não foi só ele que se sentiu abençoado não, mas todo o mundo do vilarejo Estamos tão acostumados a seguir padrões, a sermos parecidos com as pessoas ao nosso redor Que quando encontramos alguém verdadeiramente único, pode nos despertar uma gama de emoções intensas Desde o estranhamento, até a mais profunda admiração Mas olhar a fundo para essas pessoas nos faz refletir sobre o que é o ser humano Como a história fascinante de um indiano de 35 anos Que desafia todas as expectativas com sua característica única e habilidades extraordinárias Este é Chandra Oraon Ele possui uma característica que o torna verdadeiramente único Isso porque cresceu a partir das suas costas uma cauda de 37 centímetros de comprimento Mas não é apenas a presença da cauda que intriga os moradores e a nós desse outro lado do mundo Mas também as suas habilidades extraordinárias como Subir em árvores Essas características únicas de Chandra levaram-no a acreditar que ele é a reencarnação do deus macaco indiano Uma figura reverenciada na mitologia hindu Devido a essa crença e as suas supostas habilidades divinas Pessoas de todo o país acreditam que ele possui poderes de cura e vão em busca de sua ajuda espiritual A cultura indiana e a diversidade de deuses os levam a acreditar na presença de seres divinos entre eles Como o deus macaco Agora estamos entrando em um templo E vamos conhecer um animal que é cultuado nesse templo Minha nossa, mas é um rato? Nesse templo milhares de fiéis vêm para rezar e venerar As pessoas convivem com as mais gigantes ratazanas Todos eles são bem tratados E se alimentam muito bem com as oferendas dadas diariamente pelos indianos fiéis Jamais pense em sentir nojo desse bichinho Se um dia você tiver a sorte de ir lá Pois eles são encarnações de deuses E os indianos também acreditam que são seus familiares falecidos Se isso é verdade eu não sei Só sei que agora nós vamos conhecer outras pessoas que também desafiam todos os questionamentos sobre humanidade Então prepare-se para ficar boquiaberto diante do que vamos mostrar São histórias simplesmente incríveis que nos faz pensar sobre esse universo de singularidade E que precisamos descobrir o que as torna essas pessoas únicas e tão especiais desse nosso planeta E esse é o momento de abrirmos nossas mentes nos deixando levar pela surpresa e admiração Falando o português rasgado Parece que na Índia basta nascer deformado que já vira celebridade Não desmerecendo a crença alheia Mas os indianos usam a ignorância dos crentes para ganharem dinheiro Imaginem os pastores aqui do nosso Brasil lá na Índia Nem é bom ir dando ideias Se não vão contaminar lá com suas lavagens cerebral Deixa eles quietinhos lá com suas crenças mesmo Como essas pessoas que vemos passando por esse anão e rezando Acreditando ser este uma divindade Mas quem é esse indiano? Oxe Meu Deus, mas que diabos é isso? Seu nome é Prancho E não é um anão E sim um menino Que possui sua testa inchada E os olhos estreitos O que aconteceu é que ele nasceu com uma condição médica Ainda não identificada pela medicina Se essa aparência causa estranheza na gente aqui do nosso Brasil Como muitos preconceituosos Estranham nossos amados cearenses Lá na Índia É bem ao contrário Muitas pessoas da aldeia acreditam firmemente Que o menino cabeção é uma reencarnação do deus hindu Se aqui no Brasil Você é zoado na escola por ter uma cabeça avantajada Saiba que lá na Índia esse menino não é visto de modo por suas características Pelo contrário Ele recebe flores de amigos e professores e é tratado como celebridade Sua cabeça e rosto diferente Não são problemas de forma alguma Todos finais de semana os pais do menino prancho Levam ele a uma mesquita para que todos possam conhecê-lo, adorá-lo E para receberem suas bênçãos Sim Muitos acreditam que apenas ao ser tocado Podem ter todos seus desejos realizados Quem sonha em ser rico se tiver a sorte de um dia for visitar a Índia Pode valer a pena dar uma passada na rua onde esse menino fica dando a bênção Vai que o milagre acontece, né? Não é à toa que quase não existe miséria nesse país Se vê pelas cidades limpas e muita comida farta nas ruas O que estamos vendo aqui não é uma imensa favela Apesar de ser assim chamada por turistas Varanasi é uma das cidades mais sagradas da Índia E também mais antiga do mundo E para o povo indiano é considerada a capital espiritual Isso porque é aqui que tem o famoso Rio Ganges Isso mesmo O que estamos vendo é as margens do rio mais sagrado para os indianos E milhares de peregrinos se banhando nesse rio Rezando e meditando ao seu Deus Mas o que mais choca é essa cena Meu Deus Mas o que é isso? Parece um esgoto a céu aberto Parece que o rio está em completa decomposição de tão poluído que é Minha nossa, todo o esgoto da cidade é despejado nesse rio? Não se vê a água E sim uma espécie de... Tanque De tratamento de esgoto infinito Onde tudo que é imundice se vê jogado Onde se junta milhões de moscas para um banquete E a poucos metros vemos o local sagrado de banho dos indianos E eles se ajuntam em milhares para se banharem e fazerem suas rezas Alguns afirmam até que sentem um calor sagrado saindo das águas Eu já posso imaginar outra coisa saindo Mas deixa pra lá Na verdade esse rio Ganges é uma igreja a céu aberto de tão sagrado que é para os indianos Isso é uma prova do que a cegueira religiosa não faz ao ser humano A ponto de levar pessoas a se banhar em um rio sujo e fedido Acreditado ser ele sagrado E depois não sabem quando nascem com defeitos no corpo E acreditam ser agraciado por uma divindade Como o caso do menino do rabo de macaco Isso mesmo Com apenas 13 anos de idade Um jovem que nasceu com um rabo pentelhudo nas costas Fez dele um deus Isso porque todos acham que ele é a reencarnação do deus macaco Uma figura reverenciada na mitologia hindu Para os indianos o menino tem poderes divinos Se pra você essa coisa exposta incomum do ser humano ter Causa estranhamento Saiba que para os indianos Isso é sinal de encarnação divina Que poucos podem ser escolhidos para possuir No caso desse menino O faz dele muito conhecido e cultuado por milhares de pessoas Na sua casa todos os dias Ele recebe até 30 pessoas Para fazer orações e abençoar Basta apenas um toque no rabo do menino Para que os desejos se tornem realidade E aí pessoal O que acharam dessas pessoas diferentes que mostramos aqui São na verdade histórias incríveis Apesar de bizarras Que às vezes passam despercebidas por nós São pessoas fascinantes que merecem nossa reflexão O que você tem a dizer sobre essas pessoas Que nasceram com essas anomalias ao redor do mundo Como na Índia É estranho pra gente e muito diferente Mas a pergunta é O porquê delas serem assim tratadas como deuses Para nós aqui do outro lado do mundo Pode ser algo absurdo Mas saiba que para a crença indiana Ao ver uma pessoa assim Diferente Trata-se de algo não natural Que só pode ser algo vindo de Deus E merece ser adorada O porquê do outro lado do mundo